Manda-te ao lado Eu te verei feliz e confiante Galante, herói e vencedor Vivo bem e a paz em paz Foi só lutando sem paz No amor Vivo bem que a paz nos traz Amor que eu fui amado de amor Não Vou mudar o meu jeito Porque ter defeitos Onde encontro Aos meus também Vem comparando a projeito Liberto o meu peito Deu jeito e muito além Mas, mesmo assim eu te aceito Ninguém é perfeito Nada de ninguém Mas, mesmo assim eu te aceito Ninguém é perfeito Nada de ninguém Paz de Deus Em nome da alegria Me deseja-nos Deus Pra minha companhia Paz de Deus Em nome da alegria Me deseja-nos Deus Pra minha companhia Vou mudar o meu jeito Porque ter defeitos Onde encontro Aos meus também Vem comparando a projeito Vem comparando a projeito Ninguém é perfeito 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 Em vez de ver os teus, pra minha companheira Em vez de ver os teus, pra minha companheira